Transporte de saudade, vamos lá, puxa na loja, vamos lá Um mini carro de boi Em casa tenho guardado Que retrata a minha vida Muitas coisas do passado Eu já fui bancandieiro E carreiro respeitado Nessa lida de transporte Já rodei de sul ao norte Percorri todos os estados Neste carro transportei Ouro, prata e marfim Transportei muita esperança Do sertão de onde vim Trago do carriador Uma lembrança sem fim Daquele espingo de orvalho Que caíam no atalho No serpenteado capim Esse carro pra mim foi Um transporte de valor Carreguei muito cansaço Carreguei muito cansaço Solidão e muita dor Também a felicidade Muita fé e muito amor Hoje meu sorriso Hoje meu sorriso é franco Beijo meu filho de branco Com diploma de doutor Esse carro é um espelho Esse carro é um espelho Que mostra a realidade Ele já foi um transporte Do sertão Do sertão para a cidade Transporta o livre caderno Pra escolas e faculdade Com a vinda do progresso Hoje só transporta em verso Umcirão werem Com a vinda revenu Com a vinda Com a vinda Com a vinda Com a vinda Com o vinda